Os trabalhos são basicamente voltados para a Juventude do Ceará. Nós implantamos no ano de 2008 302 núcleos esportivos espalhados em 184 municípios do Estado do Ceará, exatamente para dar oportunidade à Juventude do Ceará de se envolver com aquilo que é saudável e não com aquilo que é ruim. A gente sabe que muitos, com falta de oportunidade, terminam se envolvendo com droga, com a construção, e a nossa finalidade é exatamente essa, de dar oportunidade aos nossos profs de se envolver com aquilo que é saudável e também fazer com que até a gente possa resgatar essas vidas que infelizmente foram tomadas por coisas ruins. Então a gente está focado exatamente nisso, fortalecendo o esporte educacional, o esporte dentro da escola pública do Estado do Ceará. Secretário, definido Fortaleza, o Estado do Ceará como subsede, não vai haver problema com relação à solução de oportunidade, às obras, vão sem estar prontas no momento devido, exigido pela FIFA? Claro, porque nós não temos outra opção. O jogo inicia no momento que a gente é. Na verdade, o jogo iniciou no momento em que nós colocamos a nossa candidatura, mas o jogo começa mesmo para valer no momento em que nós fomos escolhidos, agora em março de 2009, como uma das subsede. Nesse momento, começam a correr uma série de prazos que nós temos que cumprir. E os prazos das obras são inadiáveis e nós vamos ter que cumprir com todo esse cronograma estabelecido pela FIFA e CBM, sob pena da gente perder a chance de ser subsede no Estado do Ceará. De 0 a 100%, o senhor acha que as possibilidades do Ceará ser escolhidas já há 99%? 99%, temos trabalhado forte, temos trabalhado com muita seriedade e há um envolvimento pessoal do governador Cid Gomes. Nós não podemos acreditar de outra forma que não seja que nós seremos, com certeza, se Deus quiser, uma das subsede.